É o lugar do grande aqui, ó É cheio de touca assim, ó Pegou, ó aí, ó aí, ó Tô dizendo a tu? É só lugar de lindão? Ó aí, ó, que coisa linda Dourazão Que salto bonito, galera Do canal, vocês merecem Isso aí, galera, ó Que top Que show, peixe dando show aí Galera do canal Neto, iscas Galera, não dá tempo de tirar foto não É aproveitar as capturas e Vocês ficarem se deleitando aí As capturas É só uma selfie Galera do canal, olha aí Que coisa linda Que peixão dourado Aí, galera do canal Se inscreve aí, dá aquele like Porque vem muita captura boa ainda Vai lá, lindão Tu é rei Ha, 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 ha Ha, ha Tá vendo, espadrão Bonitinha, não é não? É paciência Produção, menina Fosse o grande Tinha tomado linha demais Porque tava afogado A fricção, viu? Tinha tomada Dá uma tréguazinha, viu, bicho? Solar? Tem não, bicho Bota a camisa Melhor É Bufo também Pegou Ha, 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 ha Olha aí, galera Só foi a paradinha Que eu dei, viu? Você mesmo se lascou Calma, cocada Calma, cocada Calma Eu já ouviu dar lobó Pra mim, viu? Tô pegando lobó Aí, galera Mais uma vez Fiz com a canetinha verde Limão transparente Trairinha Pra vocês Soltura PEM Vai lá, bonitona Vai-se embora Top Mais pra cá, ó Mais pro fundo aqui, ó O peixe vai estar mais pro fundo aqui, ó Ó Ó Calma, ó Lá naquela folhinha lá, ó Vai Derrubou a remessa Ó lá, peixe Pegou Iiii Aua Percada bonita Galera Que traíra linda Essa canetinha verde Olha Que pitava, velho Inaugurando aí o barquinho Meu primeiro teste do dia E a fuma Pitava de traíra Ah, vou encostar ali Ah, galera Que pancada Show Olha que coisa linda Que pancada Show Galera Que força Cara, que tamanho de traíra é esse, cara Olha Que pitava de traíra Olha, galera Cadê o bichão? Olha, Cato Olha que top, galera Olha que top Que traíra de show Galera do canal Essa traíra é pra vocês que curtem e acompanham o nosso trabalho E mais uma vez, galera Eu quero dizer pra vocês, ó Lugar preservado é diferente Lugar preservado é lugar de peixe grande Olha que monstra Olha a cabeça do motor elétrico Que é o tamanho dessa traíra, ó Que top, cara Inauguração aí do barquinho Enduro Pescador Eu e a Erivan Ficando na cara das bichonas E na cara dos bocudão, galera Show, ó Fazer a soltura dela aqui, ó Era uma traíra naquela hora, eu tenho certeza Tu viu o bota dessa traíra aí, não? Vi Eita, menino Era da era mais pra frente, lá Traíra de quilo, menino Aqui, ó Um quilo, bicho Um quilão de traíra, ó Que top Isso que a canetinha verde-limão transparente Como vocês sabem Sempre arrebentando aí com tucuna Com traíra, com jacundá Pegando todo tipo de peixe, ó Isso que a canetinha verde-limão transparente Bate aí a soltura pra vocês do canal Se inscreve quem ainda não se inscreveu Olha que top Olha que top Vai lá, bonitona Que a vida é tua Foi Ai, bate Valeu, Erivan Obrigado aí pela pescaria E onde é que nós estamos? Secret point Já arremesso Uma vez Pensando na próxima Pegou que eu vi Pegou Isso atu É, Erivan Conhecida Isso atu Hein? Liga com o bicho Vou pegar o outro Fazer um dublê Baixadinha Amarelo Olha aí Galera Qual a isca, Erivan? Ahahahah Olha o bichão aí Mostra aí E faz o que é sério Eita Rebojo Lá, lá Pegou que eu vi Pegou Ahahah Ende está tu? Oh, Erivan Velho abortado Donado Galera Isso que a canetinha verde Limão transparente Vai Lá, lá Fecha Fecha O outro Fazer o dublê É peixe Pra mar de metro Menino Show Mais um Tchau, tchau.